Você voltou! Que bom, Martim! Se eu soubesse que teria essa recepção, teria voltado antes. Bom, eu vou deixar vocês dois conversarem. Com licença. Tá, obrigada. E por que você voltou? Bom, o Mariano me contou que a sua mãe apareceu. É. E eu imagino que ele também tenha dito que foi uma experiência muito dolorosa. Não, ele só falou que ela apareceu assim do nada na sua vida. Mas se vai te fazer mal contar, esquece. Não é uma história com um final feliz, mas claro que te conto. Tudo bem. Vamos sentar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Senão o Nico vai me meter num problema muito grande. Eu senti vontade de te ligar Ou mandar uma mensagem para avisar que ela tinha aparecido Porque você me apoiou tanto quando eu falei dela Eu teria adorado se você tivesse me procurado Como a gente combinou de não falar um com o outro Eu quis cumprir o combinado Para mim não foi nada fácil Mais de mil vezes me peguei pensando em você E mesmo tentando me concentrar nas coisas No final sempre acabava escrevendo o seu nome Lembrando do seu sorriso Enfim Martim Se quiser saber o que você me inspirava Só tem que ler essas folhas Nem preciso, já estou muito feliz de ver você E eu mais ainda Mas então o que você ia me contar sobre a sua mãe? Eu espero que agora que o Martim está de volta ao país Ele e a Aurora esqueçam suas diferenças E tentem ser felizes É, tomara E você como está? Pergunto porque a história do seu pai não é fácil de assimilar Eu sempre me achei muito forte Mas para você eu posso confessar que esta noite eu não dormi Mal fechava os olhos e um monte de lembranças surgiam na minha cabeça Lembranças de momentos felizes? Sim Porque independente do que houve Durante a minha infância Meu pai foi muito carinhoso comigo Me tratava como uma princesa Aida Deve ser muito difícil que essa mesma pessoa tenha roubado a sua mãe E agora esteja atrás das grades Sim Vem cá Aida, olha Eu acho muito bom você se comover com a situação pela qual seu pai está passando Eu pensei que não me importaria com o destino dele Mas não foi assim, Mariano Por um lado eu quero que seja feita justiça E que meu pai pague pelo que fez com a minha mãe E por outro eu quero ter certeza de que ele vai ficar bem Eu fico feliz que você pense assim Porque apesar de ter feito isso ao seu pai e ao seu sangue Eu sei, eu sei E talvez um dia você decida perdoar e ajudá-lo É Você tem que sair logo meu amor Para aproveitarmos o nosso filho juntos É, e para isso preciso estar livre E preciso também de dinheiro Tenho que continuar pagando proteção E também juntar para pagar para a Mayra até o último centavo Eu sei Falou com o contato que eu consegui? Deu os dados e a foto? Eu não consigo entender por que você ainda guardava as fotos dessa mulherzinha Ah, meu Deus, Genoveva Tá bom Tá, tudo bem Eu não confiei nele Mas, sei lá Tudo bem Droga Ah, Tereza Juro que você vai me pagar Aí eu acabei tendo que acordar desse sonho e perceber que a minha mãe não era como eu pensava Deve ter sido um golpe muito duro para você Mas eu espero que aos poucos eu consiga assimilar e principalmente superar Se eu puder fazer alguma coisa, sabe que pode contar comigo Obrigada Eu sei que diz isso de coração Mas, e você? Me conta o que está fazendo aqui Não, se quiser eu volto para Paris antes de me acostumar com a mudança de horário Você sempre com as suas brincadeiras A verdade é que o Arthur me ligou para avisar que prenderam o Rubens Fiquei preocupado com a fundação da Paloma Você veio por causa da fundação? Não sei, mamãe Eu pensei que me sentiria melhor vendo meu pai na cadeia Mas, na verdade, não foi bem assim Às vezes eu me sinto assim, filha Mas depois eu lembro de tudo o que ele fez E entendo que era assim mesmo que tinha que ser Mayra Eu visitei o Rubens Você sabe que ele é meu amigo e meu sócio Ele quer ver você e está muito arrependido Lamento Agora quem não tem vontade de vê-lo sou eu E ele pediu para explicar para a Ida e para você Que parte do dinheiro que ele pegou Foi destinado ao projeto do Lua Turquesa Olha que interessante Pegou meu dinheiro para um novo negócio e colocou no nome dele Mamãe Independente de você perdoar ou não o meu pai Ele de qualquer modo tem que devolver tudo o que roubou Ou o máximo que ele puder, mamãe Por isso as ações do Lua Turquesa devem ficar para você Mas, Aida, você realmente deixaria o seu pai sem nada? Não se esqueça que talvez ele perca o escritório Mas isso seria apenas o resultado das ações dele E sim, eu concordo com a Aida O Lua Turquesa não deve continuar sendo do Rubens Me parece justo que as ações passem para o meu nome O Arthur está muito envergonhado porque colocou o Rubens à frente da fundação E agora o Rubens roubou a própria esposa Eu sei Que coisa horrível E como está Aida? Muito triste Nós podemos visitá-la É... Eu visitar, quero dizer Tá vendo? É só ver você E já começo a fazer planos no plural Sentiu a minha falta? Não sabe a falta que você me fez, Martin Você muito mais Tanto que... Cheguei à conclusão... De que não vivo sem você Ficou uma delícia, Pathy Quem cozinhou foi o Johnny Também lavei as janelas Apertei tudo o que estava solto Fiz tudo o que pude Porque estou desesperado por ficar trancado Você está contratado Como assim contratado? Está de brincadeira? Johnny Olha Enquanto não soubermos nada do Nico É melhor esperar Mesmo que por mais alguns dias Coitado É que ele não aguenta mais ficar trancado Eu já estou mais acostumada Não, não é isso Eu estou feliz por estar num lugar tão elegante com a minha Pathy Mas eu preciso trabalhar no táxi Johnny Não se preocupe com isso O importante é que estejam bem Eu preciso de dinheiro, Mariano Além do mais, tenho meu trabalho de porteiro Olha Se reclamarem porque não estou fazendo o meu serviço Vou perder o apartamento Martin Eu estou muito feliz em ver você E eu também senti a sua falta Mas eu continuo como antes Não diga isso, por favor Pelo menos deixa eu ser feliz com você hoje Mas isso não é justo com você Eu acho mais injusto morrer de amor Por você, longe Sem poder te ver Nem te tocar Eu nunca pensei que diria isso, Aurora Mas gostaria que a gente tentasse de novo Esa hembra é mala Esa hembra se dá años Esa hembra não quer Esa hembra te miente